Hum, Rosineia, essa mulher aqui olha, olha, 5 anos essa mulher aguentou xingamentos, humilhação, uma vítima de um relacionamento abusivo, aliás, muitas mulheres, muitas, e muitas de vocês, muitas de vocês estão me vendo e de repente estão passando por isso, homens que são verdadeiros cavalos com mulheres que xingam, porque tem agressão física, mas também tem agressão psicológica, aquele cara que é, sabe os cavalos, que grita com a mulher, humilha, bem, no caso dessa aí, ela resolveu aí terminar o relacionamento, ela até que conseguiu uma medida protetiva, que afastou ela desse homem aí, o Vinícius, duas filhas, só que o Vinícius ignora a decisão da justiça, olha aí, chinelinho das crianças, e ele parece que ficou mais agressivo, as ameaças não param, agora Rosineia vive com medo de que algo possa acontecer com ela, quem é que fez a reportagem, por favor? É o nosso Matheus Furlan, tá? Presta atenção aí nessa reportagem com o Matheus, é um pedido de socorro que vocês vão ouvir, ok? Balança, Matheus. Rosineia e Vinícius se conheceram há quase seis anos, foram cinco anos juntos, do relacionamento nasceram duas filhas, as gêmeas que hoje tem quatro anos, a convivência do casal passou a ser conflitante logo no início, foram longos anos em que a Rosineia sofreu abusos dentro da própria casa, e também várias situações, em que o casal se separava e depois voltava. Nós estamos aqui na casa da Rosineia, e ela vai nos contar um pouco sobre como foi esse relacionamento abusivo em que ela viveu. Foram cinco anos, e uma relação que trouxe pra tua vida muitas complicações, Rosineia? Sim, muitas. Principalmente psicológicas, porque eram muitos xingamentos, xingamentos que eu acho que eu não merecia ter ouvido. Que tipo de xingamentos eram esses? Nomos deprovantes. Como que você define esses cinco anos vividos ao lado dessa pessoa? Eu acho que foram cinco anos perdidos da minha vida. Eu acho que foi um tempo que eu tentei persistir no relacionamento, e eram sempre brigas, idas e voltas, foram umas sete separações. Por que que durou cinco anos? Porque eu achava que um dia ia melhorar, um dia ia mudar, é aquela coisa que a mulher sempre se ilude, né? Ah, não, vamos dar mais uma chance. Aí a pessoa vai, volta, ah, eu não vou fazer mais isso, me perdoa, me desculpa. Aí você vai, acredita, tá bom, vamos tentar de novo. Com a relação se tornando insustentável, ela chegou à conclusão que deveria abrir mão do relacionamento antes que a situação se tornasse ainda pior. Eu cansei. Por mais que eu tinha medo, porque eu tinha um pouco de medo dessa separação, no começo não aceitou, pedia para voltar, mas viu que era persistente a minha opinião, e até hoje mesmo ainda acredito que não, ainda não acostumou com a ideia. Mas a decisão dela irritou ainda mais o ex-companheiro. Ele usa as crianças para me ofender, isso desde os princípios da separação. Ele sempre me falou que se eu proibisse ele de ver as filhas dele, que ia ficar ruim para mim. Antes de procurar a polícia, Rosineia e o ex tiveram outra discussão. Quando minha filha estava doente, a creche me ligou para ir buscá-las. No mesmo momento, eu já liguei, mandei mensagem para ele falando o seguinte, ó, acho melhor não pegar as meninas, porque uma delas não está bem, não está comendo. É, vou pegar e pronto, é ele que faz a lei, é ele que manda e é do jeito dele, sempre foi assim. A gente começou uma gritaria por telefone, eu desliguei o celular na cara dele. A conversa por telefone não foi nada amigável e novamente os dois se desentenderam. Ele trouxe elas aqui, a gente começou a discutir no portão e ele falou para mim, você não vale nada, você é uma vagabunda. Em vez de você ficar aí no celular, aí, por que você não cuida das minhas filhas? Se acontecer alguma coisa com as minhas filhas, eu mato você e mato todo mundo. Quando fez essa ameaça, eu já falei, agora chega, agora basta. Aí eu fui ao primeiro DP e fiz o boletim de ocorrência. Depois de registrar queixa, Rosineia conseguiu uma medida protetiva, mas as ameaças continuaram. Eu espero que se ele respeitar a lei, ela vai valer. Mas ele é uma pessoa que não respeita a lei, não respeita ninguém. As mensagens são ofensivas. Nesta conversa, os dois discutem sobre o pagamento de pensão. O ex-marido entrou com um pedido de revisão sobre o valor pago para as filhas. E a partir de então, os conflitos aumentaram. Neste áudio, em tom ameaçador, o ex-companheiro ataca a Rosineia. Rosineia sente-se intimidada com toda essa situação e convive com o maior medo de que algo mais grave possa acontecer com as filhas do ex-casal. Com raiva, fazer alguma coisa contra mim, ou até mesmo contra o meu filho maior. Ou até mesmo, de repente, pegar as meninas e não querer devolver mais. Eu não sei. A definição de guarda compartilhada ainda não foi definida em juízo. Mas desde que ela recebeu uma medida protetiva, a Rosineia foi orientada a não permitir a aproximação do pai com as crianças. Qual foi a reação dele quando ele soube disso? Ah, ele não gostou, né? Como sempre, as coisas sempre foram feitas da maneira dele, né? Tudo o que Rosineia quer é poder ter paz na companhia das filhas e se sentir segura, longe dos ataques do ex. Tenho medo dele querer se vingar de mim, por raiva, fazer alguma coisa contra mim, ou até mesmo contra o meu filho maior. Eu acordo de madrugada, às vezes eu não consigo nem dormir, pensando o que vai acontecer amanhã. Como que vai ser amanhã. E espero que seja da melhor possível, sem ninguém sair ferido nessa. Principalmente eu e meus filhos. Que a justiça, que a lei, que as autoridades, que a polícia, ou sei lá eu, quem mais possa ouvir essa mulher. E as mulheres não podem calar. De forma alguma, só que tem que ter um amparo. Amparo da lei, não tem. Vamos ser sinceros, né? Não vamos ficar aqui, senão a gente fica uma repetência de coisas. Agora, lá em Brasília, as mulheres têm que fazer alguma coisa pelas mulheres daqui. E quantas que aguentam caladas até o final? Quantas? Quantas?